4. A imigração Bem, os portugueses foram sempre um povo de imigrantes, porque, de uma maneira geral, nascem suficientes portugueses para se sentirem um pouco comprimidos neste território que é pequeno e se lançarem na aventura do desconhecido e na descoberta do mundo. Nós hoje temos comunidades espalhadas um pouco por toda a parte, mas fundamentalmente concentradas nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, no Canadá, na Europa, particularmente na Europa do mercado comum, em França, também em Espanha, em Itália, na Alemanha Federal e ainda na África do Sul. Isso significa, no total, cerca de 3 milhões e meio a 4 milhões de portugueses que vivem despertos para o mundo. Mas com a peculiaridade de todos se sentirem muito ligados a Portugal. Continuarem a conservar os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa língua, a ensinar os seus filhos na língua portuguesa e, por outro lado, ligados às suas próprias terras, recebendo a imprensa regional dos sítios de onde provêm e tendo uma ligação muito direta com o nosso país, que nunca se perde. E isso faz com que esses imigrantes sejam uma força. Em primeiro lugar, uma força económica, porque eles enviam muitas das suas economias para as famílias e para Portugal, o que é importante, e, por outro lado, mantém também um espírito muito de uma grande ligação a Portugal, trazendo as inovações do que aprendem lá fora, mas, por outro lado, levando também os hábitos, os costumes, a nossa literatura, a nossa arte, para os países onde trabalham.